Música Esse mito faz parte de um livro, de Apuleio, que era um escritor romano, que se chama O Asno de Ouro. A história é comprida, isso é só um pedacinho da história. Mas, apesar de ser um pedacinho, é uma história cheia de detalhes. Muito basicamente, um rei tinha três filhas, a mais jovem delas era a mais bela, e muito bela. A ponto que as pessoas começaram a fazer culto à beleza dela e esqueceram da deusa Vênus, que era a deusa da beleza. Aí Vênus fica muito ofendida, fala para o filho dela, que era Eros, o deus do amor, mais belo dos deuses. Desce lá e faz ela se apaixonar por um monstro horroroso, porque não é possível, isso é um desrespeito. Aí Eros, tá bom, pode deixar comigo, vai lá. Chega lá, ele mesmo se apaixona pela Psiquê, que era o nome lá da princesa. Ele se apaixona pela princesa Psiquê. E agora, como é que faz? Aí ele, ao invés de obedecer a mãe e fazer ela se apaixonar por um monstro, faz o contrário, faz ninguém se apaixonar por ela. As duas irmãs mais velhas casam e a Psiquê fica para a tia, ninguém entende aquilo. Ninguém pede ela em casamento, aí o rei tem a ideia brilhante de consultar um oráculo, que era a voz dos deuses, para saber o que estava acontecendo. Só que o oráculo tinha uma pequena contraindicação. Quando você consultava, você era obrigado a cumprir. E o próprio Eros vai ao oráculo e fala com ele, que ele deixasse a Psiquê no alto de um rochedo, que ela ia se unir a um monstro. Lá vai ele, fazer o quê? O oráculo mandou, ele lamenta muito, mas vai, deixa a Psiquê lá. Ela adormece, o vento a leva, ela desperta na pradaria, à frente de um castelo maravilhoso. Quando ela acorda e entra no castelo, tem comida servida, tudo limpo, o quarto dela arrumado, só que não tem ninguém, ninguém. Ela está sozinha lá dentro. Um castelo lindo, com tudo que ela necessita, mas não tem ninguém. Quando anoitece, que ela se deita, ela sente que alguém deita ao lado dela, no escuro. E diz que é o esposo dela, e que ela teria tudo, mas que nunca poderia tentar ver o rosto dele, porque senão o perderia. Bom, ela aceita, não tem outra alternativa, né? Passa o tempo, ela é muito feliz. Ela pede para visitar as irmãs. As irmãs ficam invejosas de ver como ela estava bem. E dizem, olha, por que ele não deixa você ver o rosto dele? Deve ser uma serpente, deve ser um bicho horroroso. Daqui a pouco você vai ter um monte de serpentezinhas, isso é perigoso. Se fosse você, eu dava um jeito de ver. E ela volta com essas caraminholas na cabeça, né? Não dá outra. Pega uma lamparina no meio da noite, vai lá olhar com quem que ela está casada. Quando ela olha, é um susto, porque Eros não era só um deus, era o mais belo dos deuses. Ela estava esperando uma serpente. Era o mais belo dos deuses. Ela se admira com aquilo, se admira de uma maneira tal que a lamparina treme e cai uma gota de azeite. Desperta ele. Ele fica muito ofendido porque ela descumpriu o acordo, sai voando janela fora e diz que não ia voltar mais e tchau. E agora? Ela desesperada para ter de novo o amor do seu esposo, apaixonadíssima. Vai atrás da sogra. Bom, dizem os ditos populares que ia atrás da sogra nem sempre. É uma solução muito boa. Mas no caso dela, funcionou. Ela acende uma lâmpada e vê por um segundo o rosto do divino. Já não pode viver sem ele. Então, se vocês imaginarem, estamos dentro de uma escola de filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. Tem jeito de você amar uma coisa que você nunca viu nem de vislumbre? Não sei nada do que é, mas amo. É difícil. Algum vislumbre da sabedoria a gente tem que ter para se enamorar dela. O filósofo é aquele que viu algo de belo, nobre, justo, honrado e se enamorou de uma maneira tal que agora não aceita menos. Que é que isso seja a tônica da sua vida. E uma vez que ele viu essa possibilidade humana tão pura, tão bela, vislumbrou na história, num personagem, num ensinamento, ele vislumbrou o rosto da sabedoria. Agora, para conquistar isso, ele vai se submeter a provas. Mas ele vislumbrou o rosto do divino e agora ele quer. Não vai aceitar menos, não vai se contentar com menos. Não tem quem ame a sabedoria sem jamais ter experimentado dela. Ainda que fugazmente, aquela bela leitura que você fez, aquele exemplo de vida que você presenciou, aquele ser grandioso que um dia existiu, você vislumbrou a sabedoria e se enamorou dela. Agora não vai aceitar menos, vai querer elevar a sua vida para esse patamar. E no meio do caminho vão haver as provas. E aí ela vai, a sua sogra divina, a deusa da beleza, que é Vênus, e pede que ela lhe dê a oportunidade de reconquistar o seu esposo. É interessante que a gente ainda há pouco falava um pouco sobre Arthur, Uther, Pendragon, se transmuta em Arthur também quando se une a beleza, que é a Igraine. Então ele vai à deusa da beleza e pede que lhe dê uma chance de se unir a Eros, seu esposo divino, se unir ao divino. Se vocês forem olhar, o nome dela já é suspeito, porque psique é exatamente essa alma humana. Na tradição grego, o homem é dividido em soma, que é o corpo físico, psique, que é a sua parte psicológica, e nous, que é o espiritual. Ela se apaixona pelo espiritual, e quer fazer essa fusão, essa união. E aí vêm as provas. Algumas, e bem sinteticamente, tinham celeiros cheios de grãos, mas muito miudinhos, inclusive de mostarda, que é um grão minúsculo, misturado tudo lá no meio, uma montanha de grãos. Aí Vênus chega para ela e diz, uma noite, amanhã de manhã, quando nascer o sol, quero que você esteja com esses montes todos separadinhos. Imagina, e ela já exausta, já cansada. E aí ela começa, vai lá, separando aqueles grãozinhos, fazendo uns montinhos. É claro que lá, pelo início ainda do processo, ela já estava extenuada, exausta e dorme. Pega no sono. Aí vêm as formigas e terminam o trabalho para ela. Passam a noite inteira fazendo isso. Formigas, muitas. Passam a noite inteira separando. Quando ela acorda pela manhã, estavam vários montes separadinhos dos grãos de cada uma das coisas que havia naquele celeiro. E ela consegue completar a prova. Aí você vai dizer, impeachment nessa prova, não foi ela, foram as formigas. Não é isso que você vai dizer? Quem são as formigas? Qual é a regra número um lá que nós vimos do mito? Ela mesma. Algumas características delas estão presentes nessa formiga. É a primeira prova. Uma característica da perseverança e constância, tenacidade através da noite e dos tempos. E outra é a capacidade de se separar. Não tem um ditado popular que diz que a gente tem que saber separar o joio do trigo? De onde vocês acham que vem isso? Separar o bom grão. Isso é discernimento. Separar o cerne das coisas. Senso, discernimento, inteligência. Aliás, a etimologia da palavra inteligência. Inteligência vem de intelligere. Que significa escolher dentro. Escolher dentro daquilo que é, aquilo que não é. Você sabe qual é o maior ato de inteligência? Identidade. Escolher dentro daquilo que dizem que você é, quem é você realmente. Inteligência é discernimento. Intelligere. Escolher dentro. Então, vocês percebem que nessa prova, esse atributo dela, que são as formigas, desenvolve ao mesmo tempo perseverança e constância e inteligência. Isso vai ser um elemento fundamental para o que ela vai viver depois. Ela vence essas provas desenvolvendo esses atributos. Vai se aproximando cada vez mais do divino. Que não está fora, está dentro dela. O seu próprio eu divino. Continuando. O que ela vai enfrentar depois? Não sei por que Cargas d'água tem uns mitos que tem os carneiros antropófagos. Eu nunca vi nenhum desses no mundo concreto. Mas esse é o segundo mito que eu conheço, que tem carneiro que come gente. Só nos mitos. Sei lá, deve ter alguma razão. Esses eram carneiros desse tipo. Tinha uns carneiros antropófagos super ferozes, mas que a lã deles era de ouro. E a Vênus vai pedir o quê? Que Psiquê traga para ela um pouco daquela lã de ouro desses carneiros. Terríveis, selvagens. E aí ela vai lá para o local onde os carneiros estavam bebendo água, numa fonte. Fica olhando de longe, evidentemente, sem saber o que fazer. Como é que eu vou chegar perto desses bichos para pegar a lã deles? Não vai dar. Aí tinha um juncos boiando na água. E vem uma voz desses juncos e fala com ela. Minha querida, você está vendo que ali perto de onde eles estão bebendo água tem uns espinheiros? É, pô. Eles vão ter que passar por ali, não vão? Vão, pêlo prende em espinheiro, não prende? Prende. Depois que eles foram embora, você vai lá no espinheiro e pega o pêlo que fica preso lá, a lã que fica presa lá. Você não precisa chegar perto do carneiro, pega a sua lã que está presa nos espinheiros. Ah, que ideia boa! Aí você vai dizer, bom, que estupidez, esse junco é muito mais inteligente do que ela. Quem é o junco? Ela. Mais uma vez, ela, você percebe que lá atrás ela desenvolveu inteligência, discernimento, e agora ela ouve a sua voz interior. Aquilo que aquele livro de Helena Blavatsky usa como título, A Voz do Silêncio, ela ouve a voz do seu falador silencioso. Uma vez que ela desenvolveu a inteligência, agora ela tem um pouco de intuição. E essa intuição, que é a voz dela mesmo, dá uma dica para ela. Nos espinhos, que são os espinhos, as maiores adversidades da sua vida. Você vai tirar a lã de ouro. Você tem que saber retirar de todos os espinhos da sua vida, lã de ouro. Porque aí a vida não é masoquista, a vida não é sádica, nem você é masoquista, as dificuldades não são em vão. As dificuldades, sempre tem presas a elas, lã de ouro. Vai lá e retira a lã de ouro dos espinhos da tua vida. Não fica só com o aspecto de ser espetado pelos espinhos. Tira a lã de ouro. Ou seja, passa pelas dificuldades e aprende o que elas têm a te ensinar. Ou seja, ela aprende nessa circunstância o quê? Que a vida não é caótica nem casual. Que em toda dificuldade existe um pouco de lã de ouro presa lá. As coisas não existem para te espetar, existem para te ensinar. Contanto que você saiba lidar com elas. Com essa voz interior que ela desenvolveu a partir daquela experiência anterior, agora ela é capaz de aprender com as experiências da vida. Tirar ouro dos espinheiros. Aí lá vai ela, muito contente, cumpre mais essa missão. Recebe outra prova. Que essa é de matar realmente, porque ela vai ao mundo dos mortos. Ela não chega a atravessar o mundo dos mortos, porque entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos passava um rio. Que ela é guardado, inclusive, por esse cachorrinho simpático, de três cabeças, os céberos. E ela recebe a missão, vai com o vidrinho, recebe a missão de pegar a água da fonte desse rio Estige. Agora tem dois detalhes importantes. Em primeiro lugar, o rio Estige era o rio mais poluído do mundo. Toda a sujeira, toda a impureza que você possa imaginar, tinha ali. Em segundo lugar, a nascente dele ficava numa ribanceira, num verdadeiro precipício, um lugar altíssimo. Que ela não tinha como alcançar de jeito nenhum. Mas ela tinha que pegar um pouco de água da nascente do rio Estige. Aí ela fica como sempre, ela chega ali e fica meio sem saber o que fazer. E aí surge a águia de Zeus. Que era o animal símbolo de Zeus. Dos animais da Terra, aquele que voa mais alto. A águia do Senhor dos Deuses do Olimpo, que no caso aí não era nem Zeus, era Júpiter, porque isso é mitologia latina. A águia de Júpiter vem, toma o vidrinho da mão dela, sobe até a nascente do Estige, e pega um pouco da água da nascente do Estige, e traz para ela. E ela conclui mais essa prova. Mais uma para a gente dar impeachment, não foi ela, foi a águia. Essa já está manjada, vocês sabem. A águia é quem? Ela. Claro. Lógico que a águia, sendo o ser dos filhos da Terra, que voa mais alto, significa que ela aprendeu a elevar a sua consciência o mais próximo do céu que um filho da Terra pode elevar. Ela aprendeu a elevar a sua consciência. E quando ela eleva a consciência, ela vai descobrir o quê? Onde nascem todas as sujeiras do mundo. Lógico que no mundo dela, quais são as causas, quais são as fontes de todos os defeitos, todas as debilidades, todos os erros que ela comete. As fontes de tudo aquilo que nela está poluído. Vocês percebem que todos os nossos erros têm uma fonte? Às vezes são duas ou três posições equivocadas que a gente tem diante da vida. Duas ou três alienações. Vocês percebem a quantidade de palavras que a gente produz com poucas letras do alfabeto? A análise combinatória de meia dúzia de besteiras que a gente pensa, dá um rio altamente poluído atravessando a nossa vida. E se você vai à fonte e descobre por que pensa daquela forma, você corrige com muito mais facilidade. Velha história da avalanche de gelo. Tem uma avalanche de gelo caindo em cima da sua casa. Lá no alto da montanha é uma bolinha de gelo desse tamaninho que um chato está jogando. O que é mais fácil? Tentar reter a avalanche e subir lá e tirar o chato. Lógico que na nascente, as coisas são muito mais fáceis de você lidar. Onde nascem todas as poluições que correm dentro de nós? Quais são as posturas que temos diante da vida? Quais são os valores equivocados ou a ausência de valores? Achar a nascente. Você só vai fazer isso se você tiver uma consciência elevada. Ou capaz de se elevar a esse profundo de si mesmo, esse mais próximo do céu e descobrir o que em você está no lugar errado. Ou seja, um profundo autoconhecimento, uma capacidade de ir às fontes, às raízes de si mesmo, elevando a sua consciência ao máximo. Essa é a prova que ela cumpre aí. Depois de fazer tudo isso, não é muito natural que depois que ela desenvolveu a inteligência, aprendeu das provas, distribuiu a fonte de todas as suas poluições, ela passe por um processo de purificação que vem à tona aquilo que ela tem de mais belo, é exatamente o que vai acontecer. Vênus manda ela ir ao fundo da Terra e trazer à tona a beleza da mais bela das deusas. Ué, mas a mais bela não era Vênus? Parece que tinha uma deusa lá que era tão bela quanto a própria Vênus, que era a proserpina, na tradição latina, ou a perséfone, na tradição grega. que era uma jovem belíssima, que foi levada pelo deus dos subterrâneos, Hades ou Plutão, para o profundo da Terra, para os infernos, e ficou presa lá embaixo. E sempre aspirando voltar, porque ela era filha de Deméter, sempre aspirando voltar para o divino. Vocês percebem que a história dessa perséfone é parecida com a da própria psiquê? Que está presa ao mundo material, mas aspirando subir para a companhia do divino? Então, quando ela vai atrás de perséfone, porque Vênus pede para ela, desce lá e coloca numa caixinha um pouco da beleza de perséfone. Porque você me estressou demais com essa história e desgastou a minha beleza. E eu estou precisando de um pouco de beleza. Então, vai lá e pega um pouco da beleza da perséfone e traz para mim. Ela vence as provas mais loucas, que não vou entrar em detalhes aqui, e consegue chegar a perséfone e contar a história dela. Perséfone coloca a beleza dentro de uma caixinha e ela sobe. Ou seja, ela traz à tona aquilo que ela tem de mais belo. E quando ela chega lá em cima, muito curiosa, como todas as mulheres, abre essa caixinha. E aí desfalece. Mais uma vez, é um símbolo como se ela estivesse passando de um patamar para outro. Nesse momento que ela desfalece, Eros, que já estava louco de paixão por ela, desce e a resgata. Leva ela para o Olímpio, eles bebem da ambrosia, e ela se torna um ser divino. Unida ao amor, ela encontra o seu próprio eu divino. Por amor ao divino, ela se eleva até os céus. E são felizes para sempre. Que é claro, não podia ser de outra forma. Que é essa figura aí, de Bouguerro. É um pintor pré-rafaelita. É uma figura muito bonita, que mostra esse momento, em que Eros leva-se-que para o mundo divino. Um dia desse eu conversava com uma pessoa na escola, e a gente estava reparando um fato muito interessante. Essa figura aí daria para fazer uma palestra sobre o ideal feminino. É bem interessante. Ele tem como missão guardá-la. E ela tem como missão guardar o coração. Percebam isso. Como é interessante. É um pequeno poema que mostra esse momento de psique se unindo a Eros. Superadas as minhas provas, um dia verei seu rosto, com novos olhos, com vestes novas. Superados meus limites, um dia terei asas para encontrar minha casa. Então, em plena liberdade, pelos ares, pelo espaço, cruzarei a eternidade nos seus braços. embalado em doces versos, dá-se um encontro tão perfeito. No coração do universo, o nosso leito. Ou seja, a união da nossa psique com o divino que existe dentro de nós. Entendem? Isso é um momento interno. É o homem. É a culminação da condição humana. Inscreva-se. Tchau.